Música Vocês estão aí? Olá! Seja bem-vindo a Inútil e Imprecisa História da Arte. Eu sou Ivan Mizanzuki e venho aqui falar algumas inutilidades. E para começar o nosso primeiro e último programa, vamos falar sobre o grande ícone artístico do ano de 2015, Wesley Safadão. Ou, como eu gosto de chamar, apresentar a vocês o Teorema Wesley Safadão. É necessário dizer, antes de tudo, que estamos vivendo uma guerra no mundo artístico. Tão vazia quanto este cachimbo, pelo menos desde o final do século XIX, mas que preenche uma série de espaços. O que podemos aprender com Wesley Safadão? Ora, uma série de coisas. Comecemos no princípio. Se fosse para explicar Wesley Safadão em uma palavra, eu diria vanguarda. E essa palavra pode ser mais interessante para você do que parece. Historiadores da arte, em geral, concordam que uma das vanguardas modernistas mais importantes no século XX foi o dadaísmo. O dadaísmo que vem de Gugu, Dada, aquilo que uma criança fala. Não é para significar nada. Você pode fazer uma obra dadaísta agora mesmo. Você pega uma cadeira, uma lâmpada, bota uma em cima da outra, se possível a lâmpada em cima da cadeira, mas isso é o seu critério. E você dê um nome muito louco que não tenha nada a ver com aquilo. Como, por exemplo, não sei, dois cachorros atravessando a rua. Você escolhe aí alguma coisa melhor para você. O grande nome do dadaísmo foi, sem dúvida, Marcel Duchamp, que era, acima de tudo, um grande trollador. Ele era o grande troll do mundo das artes no início do século XX. Ficando famoso por pegar uma roda de bicicleta, virar de ponta cabeça e dizer que isso é arte. E isso deixou uma série de gente puta. Porque, afinal de contas, o que você fez? Duchamp dizia, na verdade, que assim como na sua roda de bicicleta e na sua famosa Fonte, de 1917, em que ele pega um mictório e vira de cabeça para baixo, ele dizia que a arte deveria se desmaterializar do seu objeto e começar a ir além da técnica da criação, e sim pensar na arte como uma forma de olhar. Ao olhar uma roda de bicicleta, ele via uma beleza que poucos viam. Então, ele a coloca em evidência, de cabeça para baixo, em cima de um banquinho. Uma fonte, um mictório, como ele chamaria a fonte, ele, na verdade, ele diz assim, Sim, há uma beleza nesse objeto cotidiano em que eu vou mostrar ao deixar ela de ponta cabeça, ou deitada, ou outro ângulo. Eu forço a sua perspectiva para outra coisa. Acima de tudo o que Duchamp nos ensinou na sua virada dadaísta é que arte é discurso. Isso já é um resultado que vem das primeiras vanguardas, principalmente dos impressionistas, no final do século XIX, na França, quando você tinha drogados como Monet, Renoir e uma série de outros lá, um bando de beberrão, fazendo umas pinturas muito doidas. Tipo essas que vocês estão vendo. Na época de Duchamp, havia essa dúvida, então. Afinal de contas, o que é arte? Se todas as regras clássicas convencionais já foram quebradas, como que a gente estabelece o que é arte? Duchamp é o cara que aponta o dedo para todo mundo e diz vocês não sabem mais o que é isso. A arte agora é um discurso. Eu preciso, sim, de um objeto, eu preciso de uma assinatura e eu preciso de uma data. A sua fonte, nesse caso, tem os três elementos. Contudo, ele pega esses três elementos e diz eu não fiz esse objeto, mas o objeto existe, mas eu estou ressignificando esse objeto. Portanto, isso é obra de arte. Uma outra coisa do dadaísmo que é muito interessante é essa relação do texto com a imagem. Nós olhamos o nome, fonte, e nós olhamos daí um mictório deitado. E nós nos perguntamos o que o artista quis dizer com isso. Você já viu isso em várias obras. Eu vou dar um exemplo do próprio Duchamp na sua famosa Mona Lisa de Bigode. Pintada por Duchamp e escrito logo abaixo L-H-O-O-Q Que se você fala francês, tão ruim quanto eu, vai falar como Ela Chocule, que significa Ela tem fogo no cu. Se você ler então a frase Ela tem fogo no cu e olha a Mona Lisa de Bigode, isso causa uma confusão mental que é base dos adaístas. Os adaístas adoram deixar você confuso. Assim como também outra obra de Duchamp, como essa que é Nú descendo a escada. E isso nos leva ao Wesley Safadão. Afinal de contas, onde entra Wesley Safadão e a minha defesa de Wesley Safadão como um vanguardista? A primeira vez que eu olhei o Wesley Safadão, pensei De que banda de metal ele é? Porque eu gosto desta merda. E daí, de repente, fui procurar e não o encontrei. E descobri o nome. Wesley Safadão seria... Aliás, pensei Como será uma banda em que o vocalista se chama Wesley Safadão? Uma banda de metal. Fazer sentido, mas o seu visual. O seu visual... O seu visual é metal. Então assim, nesse sentido, quando você vai ouvir o Wesley Safadão e vê a sua cara e vê... E você vê essa dissonância cognitiva Isso é dadaísmo. Não à toa, tantas pessoas odeiam o vanguardismo e a arte moderna como um todo. Geralmente pessoas conservadoras. Se você quiser ver alguém xingando isso Você pode procurar aquela merda de documentário chamado Why Beauty Matters, do Roger Scrooge. E daí, com isso, vocês podem entender porquê Os modernistas são tão odiados pelos mais conservadores. Em resumo, é porque o modernismo seria uma trapaça, uma piada, começada de uma maneira muito especial por Duchamp E é isso. Não à toa, tem tanta gente puta com o Wesley Safadão. Mas entenda Vamos sempre apelar para Lady Goodwin Os nazistas expulsaram os modernistas Isso me leva a ficar do lado dos modernistas. Vida longa a Dichan Vida longa a Wesley Safadão Até o próximo que nunca vai existir Já esqueci o nome desse programa Vida longa a Wesley Safadão Vida longa a Wesley Safadão Vida longa a Wesley Safadão Legenda Adriana Zanotto